E antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero avisar a você que não sabe ainda onde você vai acompanhar. Olha, você não sabe ainda onde você vai acompanhar a transmissão do jogo. Palmeiras e Flamengo, jogo de volta. Flamengo tem vantagem, hein? Pois é, jogo de volta da Copa do Brasil, oitavas de final valendo vaga nas quartas da competição que paga o maior prêmio do futebol brasileiro. Não sabe ainda? Prime Vídeo, é isso. Copa do Brasil no Prime Vídeo. E você pode garantir agora mesmo a sua assinatura. Lembrando que tem ótimas aí possibilidades. Por exemplo, você, cara, paga menos aí. Você tem uma noção? Você paga menos de R$14,00 por mês no plano anual, cara. É espetacular. Tem um plano mensal que é um pouquinho mais caro, mas que, olha, vou falar pra vocês. Qualquer um desses planos você vai estar muito bem servido no Amazon Prime Vídeo. Olha, você pode assinar agora mesmo no link e no QR Code que está aqui na tela e você não vai se arrepender com narração aí do Kleber Machado. Olha, espetacular. Equipe fantástica, inclusive, teve uma brincadeira que viralizou com o Felipe Luiz no jogo passado. Olha, o Felipe Luiz também sensacional, né? E a gente, então, acompanhou e vai continuar acompanhando no Prime Vídeo. Assine agora mesmo e garanta que você vai ter a melhor transmissão com imagem do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Claudinho não aceita a negativa do Zenit e toma a frente da negociação. Flamengo não desiste do jogador. Plano C não agrada presidente e clube pode ficar sem ninguém na atual janela. Torcedores detonam escolha de Anderson Daronco para apitar Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Prefeitura do Rio tenta acelerar a posse do terreno do gasômetro para evitar mais ações. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Então, faz o seguinte, já chega aqui seguindo, curtindo, compartilhando em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente também chega aqui com oferecimento da Superbet. Você tem aí até 500 reais de bônus no primeiro depósito na Superbet. E também você tem o nosso canal de dicas do Telegram. Hoje é dia da gente lançar a braba lá, hein? Lançar aquela, pô, aquela múltipla top. Lançar também aquela dica espetacular para o jogo Palmeiras e Flamengo. Jogo de volta da Copa do Brasil. A gente também tem aí a Milesses Esportes, que faz aí, cara, os melhores pacotes de viagens para você. Pode, ó, preparar a sua viagem para onde quer que seja. E já tem uma pré-reserva super em conta para o Super Mundial de Clubes. Aqui é Superbet, aqui é Super Milesses, super em conta. É tudo super aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. E tem a Super Sunset também. Você na Sunset tem até 10% de desconto para insetos e ratos. E 15% de desconto para cupins. Chame agora mesmo a Sunset e peça o desconto do Paparazzo Rubro Negro. Além disso, a gente chega aqui também, cara, com muita informação para vocês. E lembrando que todos os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Olha, eu vou começar aqui o nosso vídeo falando dessa novela gigantesca que é a novela Claudinho, né? A gente tem aí novos capítulos, né? O jogador também já não aguenta mais. Segundo o jornal O Globo, o Flamengo está sem elenco para disputar três competições e as voltas com a necessidade de poupar jogadores. O Flamengo se concentra aí em uma única contratação nesta janela de transferências. Claudinho, o possível reforço que já virou novela é a prioridade da diretoria, que deixou claro aos que cobram mais contratações os motivos para se concentrar em Claudinho do Zenit. O Departamento de Futebol e o presidente Rodolfo Landim não querem investir em jogadores que não cheguem para jogar. Claudinho foi dos poucos que topou defender o clube sem temer concorrência. Logo, o Flamengo fez aí a proposta e cogitou pagar caro pelo meia. Os russos não aceitaram a primeira investida. O rubro negro esticou a corda e agora chegou ao seu limite. Vale lembrar que com relação ao Paquetá, o Flamengo também já... Esse aí o Flamengo já entregou os pontos. Porque sabe que o West Ham não vai liberar e espera uma negociação com o clube europeu. Então, se era possível trazer Claudinho ou Paquetá, esquece. O Flamengo não vai trazer o Lucas Paquetá. Vale lembrar que em entrevista na CBF, o Marcos Braz avisou que os planos A e B eram Claudinho e Lucas Paquetá. O Flamengo não desiste de Claudinho e pode acabar sem ninguém. Plano C. Não agrada Rodolfo Landim, que veta a contratação e prefere não trazer ninguém. Pensando que só vale trazer quem chegue para jogar. O Claudinho já deixou claro que quer ser negociado com o Flamengo para a sequência da temporada. O Zenit, atual clube do brasileiro, faz jogo duro e dá sinais claros de que não pretende negociá-lo no momento atual. Apesar de tudo isso que está acontecendo, o Flamengo segue confiante no acordo que tem com o jogador e não vai desistir. A diretoria vai tentar uma última cartada apostando na vontade do jogador e segue batendo na tecla dos mesmos 18 milhões de euros em parcelas menores que os russos não responderam. Com a oferta do valor que eles pediram, junto com a pressão do Claudinho, ainda acreditam que pode funcionar. Mas a verdade é que o Flamengo fica a um passo de não contratar ninguém. O Zenit desistiu de buscar a contratação de Ivan Illich junto ao Torino. Ele chegaria justamente para repor uma possível saída do alvo rubro-negro. Com isso, começaram a pingar diversas informações sobre um ponto final que eu mesmo não acredito totalmente. Sei que está difícil, mas não acredito. Vale lembrar de algumas contratações com o Bruno Henrique e Michael. O portal russo RIA Novosti Sport, uma fonte ligada ao Zenit, garantiu que o início da temporada de Claudinho empolgou a comissão técnica comandada por Sergei Semak. E as portas se fecharam para a negociação. De início, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, 89 milhões de reais. E em seguida subiu para 18 milhões de euros, 112 milhões de reais. O jogador se disse infeliz na Rússia e está tentando ajudar nas tratativas. O Zenit não pode competir a nível internacional graças às sanções impostas pela FIFA para clubes do país. Com isso, ele entende que um retorno ao Brasil pode te recolocar nos trilhos para uma volta à seleção brasileira. Seu atual contrato é válido até a metade de 2027. Recentemente, ele recusou renovar com o Zenit. Como não precisa de dinheiro, os russos dificultam a saída. E o Flamengo já avisou que não vai pagar mais. Agora, Claudinho força a saída pelo valor que o clube disse que aceitaria negociá-lo. O Meia recusou a renovação e quer voltar à seleção brasileira, tendo o Flamengo como trampolim. A janela de transferências se encerra apenas em setembro. E até lá, o Flamengo vai tentar, vai esperar sem fazer loucuras. E com o veto de um plano C por Landim, fica muito difícil a chegada de outro jogador para a posição. Vamos falar aqui agora do estádio do Flamengo. A Prefeitura do Rio se manifestou sobre tentativa de anulação do leilão do terreno do gasômetro por parte da Caixa Econômica. Vendo que o banco se movimenta na tentativa de anulação do leilão, a Prefeitura do Rio de Janeiro tenta acelerar o processo de posse do terreno do gasômetro e do termo de promessa de compra e venda ao Flamengo. A Prefeitura informou que o estado de abandono do terreno justifica a urgência da posse do imóvel pelo município. Depois, pelo Flamengo vencedor do leilão. O estádio do Flamengo será construído no gasômetro. Já está definido. Zona portuária do Rio de Janeiro. E a ideia da diretoria é um local com capacidade total para 80 mil torcedores. 81, para ser mais exato, em homenagem ao time campeão de 1981 no Mundial. Dentro do número geral, a expectativa é a criação de um setor popular atrás dos gols para 15 mil torcedores. O terreno tem 88,3 mil metros quadrados e fica ao lado do Terminal Intermodal Gentileza e da rodoviária Novo Rio. O clube rubro-negro projeta a construção de forma vertical, inspirado no Santiago Bernabéu do Real Madrid. E olha, vamos falar do jogo já desse jogo Flamengo-Palmeiras, né? Esse jogo aí tenso que a gente tem pela frente. Jogo complicado, né? Torcedores aí detonando a escalação do árbitro Anderson Daronco. Era Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. É... A gente separou aqui alguns comentários de torcedores na plataforma X. Olha só. Carlos mandou o seguinte. Flamengo se ferrou nessa. O Daronco tem um medo terrível do Abel Ferreira. Ou tem uma relação muito estreita com o Palmeiras. Aí a gente não sabe. Michel Rodrigues mandou. Décimo segundo jogador do Varmeiras. Até Tricolor comentou, hein? Olha, Planeta Fluminense. Um dos piores árbitros do futebol brasileiro. O Pato Flamenguista mandou. Daronco é aquele árbitro que verdadeiramente me irrita. Porque quer aparecer mais que o jogo. E é fato que qualquer lance, na dúvida, ele vai dar para o Palmeiras. Já sei que vou ficar P quarta-feira. Mas confio no Mengão. O torcedor Sérgio mandou o seguinte. O primeiro deixou de expulsar Veiga numa clara falta de cartão vermelho. Agora vamos aguardar para saber o que o Daronco fará neste jogo. A verdade é que Daronco é criticado por todas as torcidas. Também lemos muitos comentários de torcedores do Palmeiras lamentando a escala do Daronco. Árbitro muito fraco. O cara realmente é um dos piores árbitros que apitam no futebol brasileiro. Eu não consigo, cara, deixar de reclamar do Anderson Daronco. Só Deus. Olha, em entrevista ao jornalista Duda Garbi, no programa Um Assado para Felipe Luiz, o nosso ex-lateral comentou sobre o Flamengo de 2019, a goleada em cima do Grêmio na Copa Libertadores no Maracanã. Abre aspas. Aquele Flamengo de 2019 era muito bom porque juntou jogadores que ainda estavam bem. No caso eu, Rafinha, Pablo Mari, que veio novo para cá. Gerson, que conseguiu trazer novo da Europa. A Rascaeta, que é um jogador da Europa. Gabigol, que vinha da Europa. Bruno Henrique, que estava na Europa. Todos passaram por lá. Muito bom com o nível de Europa, mas não era europeu. Até porque o Campeonato Brasileiro não exige aquele nível. Não era melhor que o Real Madrid, City e Liverpool. Tinha que ter feito mais gols. A única forma de respeitar o adversário foi um dia que não jogamos tão bem como no 1x1, mas a bola entrou. Quando o Grêmio tomou o gol, eles desabaram. Nosso time de 2019 era sanguinário. Olha o que ele fala. Brigando para trazer recordes, para ser artilheiro. O melhor em campo. Aquele time não tirava o pé. Não só em 2019, mas 20 e 21. O perfil de jogador que estava ali, que é o Gabigol, o Bruno Henrique e a Rascaeta, não param. Isso faz muita diferença, cara. Tinha que ter fechado com chave de ouro. O 21 e o 22 foi campeão de novo. Libertadores, Copa do Brasil. Ele fala que o elenco de 2019... Olha só. Ele está falando dessa comparação. E quando ele falou que ainda era sanguinário em 2021, o Flamengo jogou muito mais que o Palmeiras na final de 2021. Muito mais. Foi a melhor final que o Flamengo fez de Libertadores. Melhor até que 2019, que a gente virou naquela loucura. E 2022, que foi difícil. Mas a prorrogação saiu aquele gol, mas eu vou falar. O Flamengo merecia. Então o elenco de 2019 talvez tenha sido o terceiro melhor elenco que já trabalhei. Como um grupo, união e conquistas, o número um. Mas como qualidade de jogador, talvez o terceiro. O primeiro foi o Chelsea, campeão da Premier League. E o segundo foi o Atlético, que foi campeão espanhol e chegou na final da Champions. Eu estava com muita dificuldade de acabar treino, de ter uma sequência de jogos na metade do ano com o Sampaoli. Aprendi muito com ele. Eu falei que não estava mais conseguindo competir com o Ayrton Lucas. Como eu não queria jogar em outro clube, que não fosse o Flamengo. Falei que ia tentar acabar o ano da melhor forma para o Flamengo tentar vir me oferecer uma renovação. E eu dizer que não dá mais. Isso. Mas foi de comum acordo. Aí decidi parar. Fui para férias, já estudar para ser treinador. Muito legal ele falando que ele queria que o Flamengo oferecesse para ele dizer, não, não dá mais para mim. O Edinaldo Rodrigues ligou e disse, presidente da CBF, disse da possibilidade do plano que ele tinha. Fiquei super agradecido só dele ter pensado em mim para trabalhar aí na seleção. Não tenho honra maior, mas sinceramente eu falei para ele que não era o momento, o melhor nome no momento para esse cargo. Primeiro que sou inexperiente e tenho outros melhores que eu, como é o Rodrigo Caetano que está agora lá nessa função. O principal de tudo, eu queria estar no campo. Tinha a possibilidade de trabalhar com o Dorival, mas eu tenho uma ideia de jogo bem clara e é difícil eu trabalhar para outro treinador. E não seria justo eu começar na seleção. Tenho que começar por baixo, aprender, evoluir. Eu não seria um auxiliar no nível que o Dorival merece. Olha o que ele está falando, cara. Porque a gente vê um monte de Ramon e companhia indo para a seleção brasileira. Isso é uma vergonha, né? O cara tem que ter experiência. Mandou bem o Felipe, né? A entrevista na íntegra, né? A gente pode acompanhar no canal do Duda Garbi, né? No YouTube, um assado para, né? E a gente pode, então, estar dando essa moral aí. Vamos lá, vamos acompanhar. Eu vou deixar aí na descrição também o... Vou marcar o arroba do um assado para para você ir lá e se inscrever e acompanhar a entrevista na íntegra. E no treino desta segunda-feira do Flamengo, né? O Dela Cruz e o Everton Cebolinha não participaram da atividade com o elenco e são dúvidas para o duelo contra o Palmeiras. Tem outro treino acontecendo hoje, né? E aí que a gente vai saber a realidade, mas está difícil, hein? A dupla treinou separado do resto do elenco. Quem jogou pelo menos 45 minutos no sábado fez trabalho regenerativo e os reservas foram a campo, tá? Dela Cruz e Cebolinha não tiveram lesão detectada em exames realizados na última sexta-feira. E o Flamengo aí terá mais um treino, como eu falei, nesta terça, antes do jogo pela Copa do Brasil. Eles são dúvida, mas eu acredito na recuperação. Vamos com tudo, a gente precisa muito de vocês. Passar a informação aqui do velório do Adílio, porque no final a gente vai trazer um vídeo emocionante. O nosso eterno ídolo Adílio será velado nesta terça-feira, já está sendo velado no ginásio Hélio Maurício, na Gávea, a partir das 10 horas da manhã. Esse vídeo está subindo entre 9 e 10, você que está acompanhando pode ir lá acompanhar o velório do nosso eterno ídolo Adílio. E em entrevista aí à Flá TV, o Arrascaeta desejou força aos familiares de Adílio e falou do legado do eterno camisa 8 no Flamengo. Além do uruguaio, o analista de desempenho Eduardo Coimbra, filho de Edu e sobrinho de Zico, comentou sobre a história do ídolo no clube, na roda de oração aí do elenco e comissão técnica. E a gente encerra com esse vídeo, né? Hoje tem velório do nosso querido Adílio na Gávea, chega a ser difícil falar isso, velório do Adílio. É difícil falar isso, tem velório dele hoje. E a gente só pode desejar os sentimentos a todos os jogadores do Flamengo, da década de 80, aos torcedores, a todos que amavam o Adílio. Era um cara muito querido, muito amado. Então, fica aqui os nossos sentimentos. Vou deixar vocês com o vídeo aqui da Flá TV, se inscreva lá na Flá TV. Vamos acompanhar aí o Arrascaeta e esse momento aí que merece todas as homenagens, o nosso Adílio. Primeiro que nada, mandar um forte abraço para toda a família, toda a família dele. A verdade é que é uma pessoa que foi muito querida. A gente que está dentro do clube sabe da importância, da grandeza e o legado que ele deixou aqui para nós. Um forte abraço, como falei, familiares, amigos, seres queridos dele. Ele com certeza marcou o coração de milhares de pessoas. Então, assim, nesse momento tão difícil e tão especial, a gente fica junto a eles e simplesmente mandar um abraço. E a gente, o que pode fazer mais cercano agora na quarta-feira é ir lá em São Paulo fazer um grande show, dedicar para toda a família dele e seres queridos. Eduardo Coimbra, analista de desempenho, filho de Edu e sobrinho de Zico, comentou sobre o legado de Adílio e o período compartilhado com o nosso eterno Camisa 8. Ele falou com a Flá TV pouco depois de assumir a palavra na roda formada por jogadores e membros da comissão técnica que fizeram uma oração. O Adílio, o que eu falei na roda foi que eu trabalhei 10 anos com ele no CFZ, uma pessoa ímpar, uma pessoa subtranquila, uma pessoa calma, uma pessoa que transmitia uma ória boa. E é um cara que eu conheço desde que nasci, porque já frequentava a Gávea quando eu pequeno, quando meu tio jogava, e aí tive a oportunidade de trabalhar com ele lá no CFZ. Eu na categoria de base, eu no infantil, ele estava nos juniores como treinador e o Andrade no juvenil. Era assim. E a convivência de área praticamente, quando a gente treinava perto, então a gente tinha uma convivência muito boa, uma pessoa super tranquila, indicou meu pai inclusive para trabalhar no Equador, no Barcelona do Equador, jogou com meu tio, então é com muita tristeza que a gente recebe essa notícia. E aí a gente teve que dar essa declaração lá na roda para o pessoal, para explicar como era esse ser humano. Eu era fã dele como jogador e fiquei fã como pessoa também, porque era uma pessoa super do bem, aquela pessoa do bem. Acho que isso é unânime. Qualquer pessoa que você perguntar vai falar exatamente isso.